Um jovem de apenas 20 anos foi executado com disparos de arma de fogo quando ele estava caminhando por uma das ruas do Maria Cecília, do Maria Celina, perdão. Maria Celina, na região norte da cidade. Infelizmente, tiros e mais tiros foram disparados. As pessoas que moram por ali escutaram os estampidos e saíram para ver. O rapaz já estava agonizando. Nem Seat, nem Samu puderam fazer muito por ele. O Juan Vicente da Costa tinha 19 anos e foi executado a tiros. O crime aconteceu na região norte? Sim, no conjunto do Maria Celina, por volta de umas 11h40, 11h50 da noite. Ele estava em casa na hora que aconteceu? Não, ele estava em via pública. Populares ouviram de ver disparagem de fogo. Quando saíram na rua, viram que o Juan estava caído. E vítima de disparagem de fogo, infelizmente, em óbito no local. Os testemunhas visualizaram quem foi que atirou? Não, por enquanto, chegavam poucas informações. Pode ser que, posteriormente, através do WhatsApp da delegacia, que é o 3329-1895, cheguem informações. No momento lá, quando tinha policiais militares, depois a equipe de policiais civil do plantão foi, ninguém passou nenhuma informação. Os levantamentos todos periciais foram realizados? Sim, é feito levantamento pericial de exame de local de morte. A polícia civil tem um local, verifica se tem testemunho ou alguém que possa dar alguma informação. E hoje em manhã, começaram as diligências para tentar estudar os fatos. Quantos tiros ele tomou? Falta ainda a confirmação de necropsia, mas foram vários. Os caras chegaram mesmo para executá-lo, né? Sim, ali a intenção foi nígida, né? De matá-lo, né? Sem dar as chances de sobrevida para ele. Os senhores levantaram detalhes do Juan, ele tem passagem? Bom, ali, infelizmente, ele tem passagem por tráfico de drogas. A maior parte dos homicídios relacionados com tráfico de drogas, nós temos alguns que saem desse padrão, mas a maioria dos homicídios, se você observar, a pessoa que vai ao óbito tem antecedente. Sabe que estava devendo na boca, alguma coisa assim? Olha, a passagem dele é por tráfico de drogas, não como usuário. Então, pode ser alguma desavença relacionada com essa questão do tráfico de drogas. De repente, posse de ambiqueira, alguma coisa nesse sentido? Olha, no começo é muito cedo para especular. É claro, pode ser que também não seja relacionado com o tráfico de drogas. Pode ser uma questão nova, depende de uma questão passional, alguma questão de um desacordo comercial, né? Porque o fato de ele, em si, ter passado no tráfico de drogas, isso não indica que a morte dele seja relacionada com o tráfico de drogas. É claro que a maior parte das mortes londrinas são dispostas entre traficantes. Nesse caso, nós ainda estamos no início da investigação, não dá para afirmar que a morte dele é relacionada com o passado ou se é alguma coisa nova, alguma desavença nova. O senhor não está descartando hipótese nenhuma? Nenhuma hipótese, nem mesmo uma questão passional, porque, infelizmente, nessa idade de jovens, né? É uma questão envolvendo uma namorada, que alguém disse alguma coisa errada, né? Então, isso acaba ocorrendo bastante com os jovens. Próximo passo na investigação, ouvir parênteses? Olha, parênteses é por formalidade. Nós sabemos que, nesses casos, os parênteses contribuem poucos. Mas é possível que amigos saibam dos detalhes. Principalmente se ele tinha alguns desavenços com alguém, se ele estava envolvido em alguma questão passional, né? Isso é muito comum, como eu disse. Então, os amigos têm mais capacidade de dar informações do que a própria família. A equipe dos senhores está na rua. Sim, o pessoal está em diligência naquela região, né? Levantando informações. E aí Obrigado.